Olá pessoas, eu de novo, ó gente, eu esqueci sempre de me apresentar, meu nome é Rosângela, ok? Eu tô aqui no YouTube desde 2010, bem, acho que já tá lá uma apresentação, né? É porque eu tô acostumada com o pessoal, tipo assim, ah, vocês me conhecem, mas não, pra quem tá chegando agora, meu nome é Rosângela, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar dessa máscara aqui também da Soul Power, que é a Force Mask Bomb, ok? Então, é uma máscara de reconstrução, tá? Ela diz que é uma máscara power ultra vitaminada, vou achar aqui a fotinho, gostei muito da embalagem, né? Pelo ondulado, acrespo, diz também que ela é uma máscara que envolve os fios, entregando maior marciez e maleabilidade, bem como reduz a quebra e fortalece profundamente os fios. Tem óleo de mamona, depantenol, vitamina A, vitamina F, vitamina E, manteiga de carité e aminoácidos, né? Então é uma máscara assim, uuuh, tá? Como ela é uma máscara de reconstrução, quando você tá aplicando, ela não é aquela máscara assim, super mega gostosa de aplicar, que você vai sentindo os fios logo, muito hidratados, tá? Porque ela é uma máscara de reconstrução, ok? Máscara de reconstrução costuma ser aquela máscara que dá uma encorpada nos fios, deixa ele um pouquinho durinho, né? Então, eu pelo menos, quando eu tiro a máscara, eu gosto de passar um condicionador pra sentir aquela hidratação no cabelo. Eu também comprei, na época da Beauty Fair, essa daqui, ela rende bastante. Ela é uma máscara assim, bem consistente, tá? Bem, bem consistente. Eu costumo botar em outro potinho, pra ir aplicando. Uma dica que eu dou é assim, não coloque muito, coloca aos poucos, se você precisar de mais, você pega mais e separa. Porque eu, como sou uma pessoa, sempre assim, eu peso na mão, né? Tipo, sabe, mesmo pesando a mão, sempre acabo desperdiçando pro outro. Então, agora eu boto um pouquinho, aplico, se precisar de mais, eu vou e pego mais. Porque ela é uma máscara que rende quando você aplica no cabelo. Então, eu deixei essa parte aqui pra fazer com vocês. Ela diz que é pra ser aplicada no comprimento dos fios, tá? Não é pra ser aplicada na raiz. Então, bota um pouquinho. Enluga, dá aquela enlubada nos fios, né, gente? Pra dar aquela ativada da máscara. Não tá puxando o cabelo não, tá, pessoa? Você tá, ó, você pega, solta, pega, solta, pega, solta, pega, solta. Só que essa mão vai correndo rápido e isso vai, né, dando aquele calorzinho no produto. Eu vou separar aqui no meu twist logo pra facilitar depois minha vida na hora de finalizar. Ela diz que você pode deixar três minutinhos. Que já vai fazer efeito... Se eu levo dez pra passar... Se eu levo dez minutinhos pra passar, eu vou deixar três sim. Mas isso aí tá dizendo aqui três. Se você quer fazer direitinho, igual diz a máscara, você deixa três minutinhos. Eu vou deixar vinte minutinhos ela no meu cabelo. Tá vendo como eu sempre desperdiço? E olha que eu coloquei pouco dessa vez. Vou dar uma passada onde eu já passei. Eu não gosto de voltar pro pote, não, depois que eu tiro, entendeu? Mas eu vou pegar aqui e lambuzar... Mais onde eu já passei. Então faça isso. Faça o que eu faço... Falo... Não, como é que é? Como a minha mãe diz, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Bota pouca quantidade no potinho, se precisar de mais, você vai pegando depois. Tirei o produtinho do cabelo, foi os meus twists também. E eu, como eu falei, eu passei o condicionador depois também da linha Soul Power. Que eu gosto de quando eu faço reconstrução. Depois, se eu não usar uma máscara de hidratação após a de reconstrução, o condicionador já ajuda bastante, tá? E aquilo, gente, máscaras, tratamento, você sente sim uma... Na hora que você tá tirando. Eu gosto muito de como ele deixa o cabelo. Mas também nos próximos dias, né? E no período... Eu tô usando eles desde setembro também. E eu tenho gostado muito dos resultados no meu cabelo. Não posso garantir que vai funcionar no cabelo de todo mundo, que todo mundo vai gostar, só posso falar por mim. Então, no meu cabelo, tem valido a pena. Essa máscara eu também comprei lá na Beauty Fair. Então, tava em preço promocional, né? De lançamento. Mas eu vi no site da Ikezá, que custa em torno de 27 reais, tá? Pra mim, vale a pena essa máscara comprar nesse valor. Tá bom? Eu ia falar mais uma coisa dela. Não, eu acho que é só isso, né? Eu já falei o que ela tem, aquela coisa e tal. É isso. É só isso, gente. Aquela pessoa que tá pensando, ainda tô dormindo um pouco, sabe? Vou escutar o último twist que eu vou ter que fazer... Vou ter que finalizar, separar de novo pra finalizar. Fazer o quê? Tá bom? Então, esse cabelo lindo aqui, agora vai ser finalizado. Mas esse não vai parecer aqui a finalização, não, tá? Vai ficar pra um outro vídeo. Né? Olha, olha, olha a beleza. Do cabelo da pessoa. Tá bom? É que a gente ficou olhando ali na telinha. Essa marca na telinha do lado, a outra ali em cima, né? Essa do lado, eu sempre fico olhando ali. Tá, então é isso. Para que a gente fica falando bobeira. Eu acho que já falei tudo. Beijocas. Tchau, tchau.